Eu queria dizer que foi um prazer que peguei esse show aqui hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e peço pra vocês, que na roda vocês voltem com cuidado pra casa, que o transporte tá meio pesado, que Deus abençoe a todos, e vamos fazer mais dessa canção, e espero que vocês gostem, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL